Sábado, vinte e seis de julho, uma noite no Baturité. Venha reviver toda a magia das noites que marcaram o melhor da noite. DJs Anderson, Celso e Juba. Antecipados, ingressonacional.com.br Informações, nove nove sete oito dois nove três quatro e nove um zero dois cinco um cinco cinco. Sábado, vinte e seis de julho, no Savannah Garden, uma noite no Baturité.